Por aqui, vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui, vai pegar o seu trabalhinho ali, vai trazer o bagar, pra gente poder mostrar pro pessoal aí de casa. Vamos lá ver o que que aconteceu enquanto a gente brincou por aqui, tá? Ainda tá molhadinho? Tá. Ainda tá? Tá. Ah, ótimo. Então vamos mostrando, vocês vão me dar um de cada vez? Pra gente ir mostrando, tá? O microfone fica aqui, você vai falando primeiro? Tá, essa aqui, como é que é? É uma flor, que floresce em volta. Olha aí, tá vendo que legal? Deu pra você pensar, né? E fazer um trabalho bem bonitinho, bem gostoso. Vamos passar pro lado de cá? Tá. Vamos mostrar isso aqui. Isso aqui é da Evelyn também, né? Vamos lá ver outro da Evelyn, olha aqui, ó. É uma montanha do que ele suja. Ah, olha aí, meu bem. Aproveitou umas ideias bem interessantes, né? E tem do outro lado também. Ah, tem do outro lado. Então tá aqui, ó. Outro da Evelyn. Ela aproveita o natural, é isso aí. É uma floresta e que tem um banquinho do lado. Um banquinho. Certo. Vamos lá, mais um. O outro que tem da Evelyn, tá aqui, ó. Esse aqui ainda tá molhado, mas acho que dá pra segurar por aí. É o sol que tá... É que tá molhado. É, tá... Nossa, o sol que tá lá tem, Evelyn. Tá, né? É bonito. Olha lá, olha no vídeo que você pode ver o efeito que tem. Olha lá, tá? Põe o separadinho ali pra não molhar. É aquele do outro lado também. Ah, tem do outro lado. É aquele? Vai lá, Cristiane, aquele lá pra ver o outro lado. Tá bonito, hein, Evelyn. Tá bem caprichadinho. Vamos ver o outro lado. Ah, tá aqui, ó. Tem que pegar na pontinha. É o quarto e as uvias do lado. Legal. Agora põe lá pra secar. E o outro? É... A Silvia? Deve ficar na Silvia, tá aqui, ó. Fala aqui se você quiser comentar alguma coisa. Tá aqui. Esse da Silvia, olha aí. É uma flor e uma uva do lado, pra variar. Por que eu vou variar? Você gosta? O tio, eu vou esperar pra você. Tá legal, ué. Você não gosta de juva, não? Gosto. Então tá bom, ué. Tem mais de trás? Não tem nada atrás. Quando aquele canto tem mais de um seu. Aqui é a velha casinha, né? Ninguém deixa que tem uma casinha. É, uma casinha aí. Valeu. Sol. Legal, vamos lá ver o outro. Agora é da Cris. Vamos ver o que é da Cris. Ai. Tá divertido, né? Mó parra, né? Então vamos ver, Cris. O que que acontece aqui? Mostra o que é da Cris, legal. Massa. É uma árvore. É uma árvore com as estrelas. Como é? Árvore com as estrelas. Olha aí. Legal. Outra aí, Cris. Cadê o que deu? Mostra a Cris. Mostra a Cris, é. Tá. Fala, Cris. É uma casa colorida. Uma casa colorida. Bonito. Essa aqui também é da Cris? É. E esse, Cris? Porque eu não entendi, não. É uma maçã. O que mais tem em volta? O que mais tem em volta, Cris? É o sol e as nuvens. Tá legal. Agora só um outro da... Depois vamos ver o outro desce da Ana Paula. Dá o microfone para a Ana Paula. Tem vinha, Ana Paula. Célia, vamos lá ver. Uma árvore. Ah. E uma flor. Com sol. Legal. E outro da Ana Paula aqui, para a gente ir terminando. Já, já vai. Uma montanha. E o sol com nuvem. Aê. E esse último também da Ana Paula? É uma árvore com a flor do lado e as mãos. Valeu. Tá muito bom. Agora um beijinho para o Zé. Eu tenho uma maçã muito lá da televisão. Fazendo que jogar a peterra. Vamos lá. Beijinho para o Zé. Opa! Opa!